Mais um vídeo aqui na plataforma, vocês conhecem a história do Toxon? Se você não conhecia, vai ficar sabendo a partir de agora comigo a história do caminhão Toxon. O caminhão Toxon, gente, na verdade era a radiola Toxon. Foram 24 anos de história a Toxon, mas no ano de 2022, o seu proprietário decidiu então fazer um caminhão automotivo. Eu não sei se foi problemas com a família, com a equipe, se foi decadência de shows, enfim. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que o caminhão Toxon é um caminhão preparado. Olha só o geradorzão dele aqui, gente. Pois esse aqui, meu rapaziada, é o paredão do caminhão Toxon. São 32 alto-falantes, 18 no grave. Sem falar em acudo, corneta, médios. Portanto, é uma grande estrutura o caminhão Toxon. Da cidade de Turiaçu. Você já curtiu essa grande aparelhagem? Essa grande estrutura de som?